Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer esse detergente de coco que tá tudo de bom. Gente, sem soda. Enquanto você está utilizando ele, ele vai hidratar suas mãos e também vai tratar. Se por uma causa tiver algum dinheiro, alguma bactéria, porque esse detergente, além de ele ser maravilhoso assim, não vai soda, ele ainda é fungicida e bactericida, tá bom? Olha só, gente, vou fazer um teste rapidinho aqui da espuma pra que vocês possam ver como que ele é maravilhoso. Mas no final do vídeo, eu vou lavar umas loucinhas ali pra você ver e também lavar o chão. Você vai ver que dá pra você utilizar em tudo aí na sua casa, que ele é maravilhoso. Tá gostando? Então, deixa aquele like pro canal, se inscreva. Se você não é inscrito, né? Se inscreva aí, ative o sininho pra receber notificações e comenta aí de onde você está me assistindo, pois amo saber até onde meus vídeos estão chegando. Aqui eu tenho 2,5 litros de água e aqui essa xícara de 300ml, tá? Então, uma xícara de 300ml de amido de milho. Gente, esse aqui é aquele baratinho, aquele mais em conta que você achar. Eu pago 6 reais o quilo. Então, ele vai ficar bem em conta, em torno de 1,50, né? Aqui de amido. 6 colheres das de sopa de açúcar. Gente, o amido, ele ajuda a limpar. Pra lavar louça, ele é maravilhoso. O açúcar ajuda a dar brilho e também ajuda a formar uma glicerina para hidratar as nossas mãos. Mexe bem e vamos levar ao fogo. E vamos mexer bem para que não empelote. Quando estou mexendo aqui, quero mandar um grande abraço para a Gemima. Gemima dos santos. Ela que é de tu, Gemima. Ó, um beijo pra você, minha linda. E pra você que caiu aqui hoje de paraquedas, que não é inscrito no canal, não conhecia os meus vídeos. Seja muito bem-vindo, se inscreva. Visite os outros vídeos aí que vocês vão gostar. Gente, olha, tem que cozinhar muito bem, tá bom? Olha só como que ele tá ficando. Fica maravilhoso. Isso aqui é uma base, gente, pra fazer detergente, pra fazer sabão, que é maravilhoso. Eu uso pra muita coisa em casa o amido de milho. Porque realmente ele é uma base perfeita. Olha, cozinhar bem é o segredo. Você não pode deixar de cozinhar ele até ele borbulhar assim, ó. Agora que ele tá cozido. Olha, antes de eu mostrar ali, gente, ó. Esse daqui é o restinho do detergente que eu fiz semana passada, que é desse daí. Aqui eu usei um pouco de corante, por isso que ele tá diferente, tá? Ó, olha só pra vocês verem como que ele fica. Tá vendo? Então, vai passar o tempo e ele vai continuar nessa textura, tá? Mas eu vou explicar tudo pra vocês no final do vídeo. Como vocês armazenar e os cuidados que vocês têm pra poder guardar, pra que não estrague, tá bom? Olha, vamos despejar tudo para uma vasilha? Tem que ser uma vasilha pelo menos de oito litros, tá? Pra que você possa ter espaço pra mexer bem. E agora, gente, nós vamos estar utilizando aqui um frasquinho de água oxigenada volume 40. Gente, ó, eu ensinei vocês a fazer água oxigenada aí semana passada, tá? Se você não viu o vídeo, vou deixar o link no primeiro comentário, junto também com o link do meu Instagram, tá? Se você tiver dúvida, me chama lá, ou me visita lá, gente. Segue-me lá no Instagram, que tem dicas pra vocês também. Não vou usar aquela, por quê? Porque, de repente, você não tem aquela, vai falar assim, ah, mas não vai ficar a mesma coisa. Vai sim, tá, gente? Ó, se você fez aquela, você pode usar aquela. Se não, você pode utilizar essa comprada. Vou colocar o vidrinho inteiro. Tem que colocar enquanto tá quente, você não pode deixar esfriar. Tirou do fogo, colocou aqui e já coloca a água oxigenada. Vamos mexer bem. Olha só como que vai ficar. Mexemos bem, agora nós vamos colocar aqui detergente. Eu vou estar utilizando três detergentes de coco. Se você não quer fazer a receita inteira, você só quer testar, faça a metade. Mas faz, porque eu te garanto que vale a pena você fazer, tá? E se você tiver dúvida, ó, esse aí que tá aparecendo na telinha é o meu Instagram. Mas também o link tá no primeiro comentário. Você pode me chamar lá no Instagram, que eu te ajudo, te tiro as dúvidas, aquilo que eu puder, tá bom? Ó, coloque tudo enquanto tá quente. Então, são três detergentes de coco. Marco, eu posso fazer de outro? Pode, gente, com certeza. Só que o de coco, eu tô fazendo aqui, ele tem um cheirinho tão gostoso, né? Eu amo ele, por isso que eu tô fazendo assim. Mas você pode utilizar qualquer detergente que você tenha na sua casa. Depois que você agregou os três detergentes, você vai bater pelo menos por cinco minutinhos. Se você tiver aquela batedeira ou mix, você pode bater também. Ó, bati, agora eu vou colocar aqui na bombinha, pra que eu possa fazer o teste lá na pia pra vocês. Olha, gente, que maravilha! Você viu como é que fica? Perfeito! Vou lavar aqui uma loucinha, só pra que vocês possam ver como que ele fica, gente. Ele é maravilhoso! Olha, espuma muito bem e ele limpa muito bem a louça. Ele é muito desengordurante, gente. Você lava, eu vou lavar depois um copo aqui, vou mostrar pra vocês o quanto que ele fica assim, brilhoso, bonito. Olha só! Fica brilhando mesmo. Pra lavar o piso, então, vou mostrar pra vocês depois. Um abraço pra você que tá chegando agora. Pra você que já me acompanha, ó. Um beijo pra vocês. Obrigada pelos comentários, gente. Amo ver os comentários de vocês. Respondo todos que eu possa, às vezes passo alguns, vocês me desculpem, mas eu tento responder o máximo que eu consigo, tá bom? Vou lavar aqui tudo no rapidinho, porque eu vou mostrar pra vocês lavando aqui a panela. Olha, gente, essa panela tá bem fosca dentro, né? Só pra vocês verem como que ele ajuda também a dar brilho. Não quer dizer assim que ele é um brilho alumínio, tá, gente? Tudo você tem que lavar, você tem que esfregar muito bem. Mas, eu só quero dizer pra vocês que ele é melhor do que o detergente normal pra lavar louça. Ele realça o brilho. Claro, eu estou utilizando o Bombril. Olha só como é que ficou. Aria aí bem por dentro, só pra que vocês possam ver. Vou lavar essa daqui, ó. Não vou esfregar muito. Só pra que vocês possam ver que ele realmente ajuda na limpeza dos alumínios também, tá bom? Mas, lembrando, não é um brilho alumínio, mas ajuda a dar brilho. Olha só. É maravilhoso, espuma muito bem, né, gente? Vou lavar o chão também pra vocês verem, tá? Olha isso. E já vou lá mostrar pra vocês como que ele tá depois de esfriar. Por isso que eu estou aqui esperando ele esfriar, pra mostrar pra vocês ele frio. Olha só que brilho. Gente, aqui, ó, joguei um pouquinho de água no chão. Joguei um pouquinho de detergente e vou esfregar pra vocês verem. Claro, vou secar, né? Tirar, tirar a água, a espuma aqui. Vocês vão ver como que dá brilho, gente. Ele é maravilhoso pra limpar chão. Se você querer agregar um pouquinho de essência, você pode colocar, tá bom? Olha só, gente, o brilho que deu. Vocês viram? Então, ele é excelente pra você usar na casa toda. Então, vale a pena vocês fazerem. E aqui, ele já está frio. Vou mostrar pra vocês. Olha o que tá na garrafinha, pra vocês verem que não muda, ó. Tá vendo? É nessa consistência que ele vai ficar. E olha aqui, gente. Olha que maravilha. Agora, você pode embalar, mas deixa... As embalagens tem que estar muito bem limpas. Passa um pouquinho de álcool. Marta, mas ele não vai azedar? Ele não vai estragar? Sempre as pessoas têm esse medo por ser amido. Não. Porque a água oxigenada vai ajudar a conservar. Eu já fiz e já guardei por 15 dias. Porque não durou mais do que isso. O pouquinho que eu fiz, tá, gente? Então, até 15 dias eu já fiz e não azedou. Porém, a sua vasilha tem que estar bem limpa e esterilizada. Tá bom, gente? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ó, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Faz a receita e depois você volta aqui falar pra mim se valeu a pena fazer. Tá bom, meus amores? E se precisar de ajuda, me chama no Instagram. Meu Instagram tá aí no primeiro comentário do vídeo. O link pra vocês ir lá, tá? Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. O seu trabalho e a sua vida.